Música Aqui no Alterosa Comunidade é assim, você manda a sugestão de reportagem e a gente vem conferir. Nós estamos no bairro Alinsuque. Essa é a avenida Monte Líbano, larga, espaçosa, mas assim como ela é larga também, os problemas aqui são muitos, né? Começar pelo mato e ali embaixo na esquina com a rua Professora Maria Catarina, a gente vai mostrar agora a situação. É difícil você encontrar em Divinópolis, em qualquer cidade da região, uma avenida como essa, Monte Líbano, larga, espaçosa, conforme eu já disse, mas muito mal cuidada. Mato, lixo, olha aqui. Olha só que tamanho de avenida. Aqui o mato tomou conta. Seria uma rotatória, segundo os moradores. Canteiro central está aqui, até sumiu. Ele segue lá em cima, mas também coberto pelo mato. E os moradores, pessoas que moram há anos aqui no Alinsuque, como é o caso do senhor, né? Já está aqui há bastante tempo. Como é que é o seu nome? É Claudio Honor. Claudio Honor, o senhor estava conversando comigo há 20 anos aqui. É, 20 anos que eu moro aqui, nesse pedaço aqui, nessa casa. Eu moro no bairro já há 24 anos e toda a vida a gente lutou por melhorias no bairro. Só que a gente está tendo um descaso muito grande com a prefeitura, sabe? Essas autoridades, ninguém olha para o nosso bairro. A gente tem direitos e deveres, só que a gente não está cumprindo só com os nossos deveres. Só pagando imposto? Só pagando imposto e caro, caríssimos. Aqui é enxurrada, a iluminação pública que nós não temos. Inclusive, na minha casa, fica uma luz acesa lá de fora, que é até 10, 11 horas da noite para a população passar. E eu tenho que pagar a iluminação pública ainda. Isso, caso contrário, tem um risco. Logo lá no começo da avenida já tem problema? Muito, muito problema. Aqui é risco de assalto que é iminente, porque o mato está alto. O pessoal aqui fica muito desprovido de segurança. Você não vê polícia passando, não vê nada aqui. Bom, e aqui nesse ponto também, da avenida com a rua Professora Maria Catarina, parece que quando chove vira uma piscina isso aqui. É, realmente, isso aqui inunda tudo, fica dificuldade até para os veículos passarem, né? As pessoas mesmo, já houve pessoas que já caíram aqui nesse local. E o mato aqui está um absurdo. Temos que tomar uma providência, porque a gente paga os impostos em dias, né? A gente precisa que o prefeito faça alguma coisa pelo bairro, porque isso aqui está um descaso. Eu já fui assaltada ali na frente, na pontinha ali mais logo à frente, eu já fui assaltada. Então, eu já mandei fotos para a TV Alterosa pedindo uma ajuda, né? para que vocês possam estar solucionando e ajudando a gente aqui no bairro Alinsuque. O senhor Zé Miguel mora aqui nesse ponto. Aqui, logo aqui embaixo, aqui é cruzamento da rua... Como é que chama a rua aqui? Monte Libro com a professora Maria Catarina. Com a professora Maria Catarina. Isso. E aqui tem um córrego também, que é um dos problemas aqui de vocês. Demais. Olha aí, você vê o mato como que está aí. Esse ano aqui não vieram aqui nenhuma vez, nem para limpar de enxada, nem de força, nem nada. Isso aqui, quando chove, é meio enxurrada, como você está vendo aqui, ó, dessa aqui, buraco, para sair de carro aqui, uma tristeza. Aqui não tem nem como, é difícil demais de sair aqui, ó. Problema aqui, principalmente porque não tem água, não tem escoamento, devido até à sujeira que está ocorrendo. Isso, não tem nada. Não tem nada aqui, ó. Nem limpar aqui, que eu gosto de falar, quando eu limpava sempre aqui de força aqui, não está limpando nenhuma vez mais. Tem um ano que o senhor falou que eles... Tem um ano que eles não passam aqui para limpar aqui. A gente fala com eles lá, e fala, não, que não tem homem para limpar, que não tem dinheiro para pagar, não sei como que é lá. Vai apontando que é desculpada danada. Quando chove, isso aqui vira uma lagoa, então, emenda toda. Aqui enche tudo, aqui, ó. Aqui, ó, é isso. Para você sair de carro, não tem como. Inclusive, há água que chega a passar para cima da porta do carro aqui. Então, é muito difícil sair aqui mesmo. Difícil demais. Esse dia eu estava fazendo fisioterapia, eu fiz uma cirurgia, eu tenho uma dificuldade danada, sabe, para sair daqui. Então, nós estamos querendo mesmo que ele dê um jeito aqui para nós, que do jeito que está, não tem jeito, não. É revoltante ver essa situação, né, Suzane? É revoltante, demais, porque, igual você vê aí, você está vendo aí, né, está mostrando aí, não tem nem jeito de falar nada. A imagem diz tudo, não dá nem para questionar, né? Aqui, ó, para baixo aqui, isso aqui é rua, está vendo? Aqui tem uma rua. É, isso aqui é rua, mas lá na frente, aqui... Do lado de lá também tem uma trilha lá que foi feita, né? É isso, é toda uma rua aqui, só que é de lá e de cá, do Corrego, a gente falou. Mas Corrego não é verdade nem nada, não. Isso aí é redesgoto ligado, é tudo aí ligado nesse lugar aí, sabe? Aí, ó, isso aqui, ó, virou um trilho, não é rua, né? Isso aqui é um bueiro? Isso aqui é um bueiro, aqui tem muito... Nessa altura? Isso, tem muito bueiro aqui. Aqui dá para a gente ver, então, o nível, né, que seria a rua, não é isso, José Miguel? Seria aqui, né? Era para ser... Era para ser dessa altura aqui, né? Ela é para ser aterrada até aqui, mas só não tem como, isso foi passando, passando, foi abaixando mais aqui. Olha só a altura, gente, eu vou até... Deixa eu ver, está tudo sujo aqui dentro. Depois a gente vai mostrar aí, em uma imagem, está tudo sujo aqui dentro. Tomar cuidado para não cair. Mas olha só para você ver, isso aqui seria o nível da rua, né? Exatamente. Tem que tomar cuidado aí para a gente não cair aí dentro. Isso aqui é para ser onde há algo escoar aqui dentro aqui, né? Mas já que eles não fizeram nada aqui também não tem... Na verdade, está servindo, olha lá, de lixeira. Só lixo. Na verdade, só lixo. Na verdade, só lixo está passando aqui mesmo. Mais nada. As benfeitorias que vocês receberam aqui tem muitos anos, né? Praticamente há mais de 10 anos. Tem. E nós fomos o primeiro vizinho desse lado de cada casa e tem a fundição e aquela refrigeração, né? Só assim, o que melhorou para nós foi o Zito, que foi o presidente do bairro, que olhou muito aqui para nós. Isso já tem quanto tempo? Ah, já tem uns 15 anos, né? 15 anos. É, 15 anos, porque aquela rua ali, ó, nossa. Que é a rua da Alberta Velar, ela trouxe entre o mato. Ele que abriu tudo até chegar no asfalto, né? E ele que arrumou aqui tudo para nós. E agora, depois disso, ficou assim, uma tarefa aí, está do jeito que está. Ninguém dá providência em nada, não olha, sabe? Bom, pelo visto, né? Tem muitos anos. Vinha lá do lado de cima, de cá, largou, aqui diz que era para ser uma praça. Está nisso aí. Espaço tem para fazer isso. Pois é, que era para ser uma praça, era canalizar, canalizar o aí, ó. Não canalizou nada, está mato. Nós já pediu, pelejou, teve um presidente que foi lá na prefeitura, pediu para arrumar uma água provial ali, não deu jeito, sabe? Não tem jeito, não. E vem desse jeito. E os coitados de baixo aqui, que é prejudicado. Todo mundo. Bom, a situação é essa, né? Nós mostramos, como sempre. E para encerrar, deixa eu só te perguntar. Promessa parece que tem, né? De vez em quando aparece alguns políticos aí. Ah, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, mas... É, realmente, agora é a época, né? E eu queria lembrar nossos vereadores da nossa região, que nós não estamos pedindo, nós estamos reivindicando o direito assistido a nós, pela Constituição Índica, o direito de ir e vir e a segurança, e nós não temos. E isso aí, eu acho que agora que a eleição está chegando, vai ser muito decepcionante para nós também, sabe? Receber essas pessoas na nossa casa, o que a gente costuma fazer, abrir as portas nessas casas com as pessoas. Principalmente os candidatos que viraram as costas para nós aqui. É uma situação difícil, falta captação de água, falta pavimentação, falta iluminação, falta limpeza pública, né? Sobram problemas. E a população pede uma solução para eles. Segundo a Prefeitura, fiscais irão ao bairro Alinsuc para verificar a situação e a execução do serviço será programada. Esse é o Alterose Comunidade, dando voz a quem precisa ter.